Bom, atualizei de novo. Continua a mesma porcentagem. Mas o Boulos já vai pra primeiro lugar. Logo na sequência, vai quem? Vai quem? Meu Deus do céu, velho. Puta merda. Mano, ninguém me respondeu ainda. Eu tô sem moral mesmo, hein? Nem o Pavanato me respondeu. Nem o Kovos me respondeu. Nem o Cardo Rubinho Nunes me respondeu. Só o Renan. Tá vendo? Só o Renan me respondeu. E vocês falando mal do MBL aí, ó. Porra. Datena. Tá com mais votos que a Marina Helena. Isso não pode, velho. Não pode ser um negócio desse. Não pode mesmo. Ó. Ihhh. Encostou. Vamos ver aqui os candidatos. Vamos pro União Brasil. Ó. Renato Batista, 8.835 votos. Bruno Tatuapé Conceito todo mundo com 8 mil o Guilherme Dussalvi o André Soares não sei se ele é filho do R.S. Soares e o Bruno Tatuapé Conceito todo mundo cinco candidatos todo mundo com o mesmo tanto de voto Juarez Pereira Delegado Roberto Monteiro Rinaldo Diglio e Adrílis Jorge 11 mil votos caramba, isso é feio o Adrílis fez 90 mil votos na última eleição ele fez 90 mil gente, e agora e agora tá fazendo só isso daqui 11 mil votos é pouco bora Rubinho Nunes 48,180 Amanda Vettorazzo 18 mil bom, então você tem 1, 2, 3, 4, 5 se Amanda Vettorazzo passar é uma cadeira pro MBL se não, lascou lascou, lascou, lascou deixa eu ver se eu atualizar de novo atualizei gente eita 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 puta que pariu essa Zoe Martinez tá com muito voto já bateu já 29 mil e hoje não é pascual 24 pois é vamos pra continua a mesma coisa Ricardo Nunes 29 Boulos 29 Pablo Marçal 28 tava em 20 foi pra 25 agora tá em 30 mil votos a diferença dos candidatos deu ruim pro Pablo Marçal aí meus queridos o cara não ganha a eleição ele além de não ganhar a eleição fica inelegível tantos de processo que ele vai receber ainda fica depois sendo chamado de difamador mentiroso sociopata ele o Pablo Marçal mano o Pablo Marçal tem que ir pro segundo turno velho se ele não for pro segundo turno acabou a eleição não tem mais graça de falar de eleição não não tem mais o que fazer velho tem mais o que fazer Partido Renovador Trabalhista Brasileiro incrível como o Lucas Pavanato tá disparado em primeiro lugar meu parece que o Pavanato se a gente for analisar aqui calma aí meu Deus do céu tá muito apertado o Lucas Pavanato já teve mais votos que a Marina Helena mais votos que o da Atena e a Taba Tamaral que a Taba Tamaral todo mundo sabe que é a queridinha a queridíssima da Faria Lima e dos estudantes a menina dos olhos de ouro do Leman é isso isso que é Tabata Amaral do Leman Leman Leman